Então vamos gravar aqui o parceiro Túlio Rocha Mais um sucesso aí, eu vou bombar Isso aqui vai pra você parceiro Parceiro Túlio Rocha de Jacobina Isso aí Pra que ficar tomando bomba e viver malhado Se não pode beber, se não fica miado Prefiro beber todas e curtir com os amigos meus Porque quando a gente sai pra pegar as meninas Você é o primeiro a chegar em cima Mas parece um microondas que esquenta E quem com isso sou eu Eu vou dizer pra galera que você anda afrouxando Tá viciado e pra mim não vá Dizer que fez se acampou que as meninas tão gostando Mas na verdade é que sou eu quem vai bombar Então eu vou largar Eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Eu vou bombar, eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Eu vou bombar, eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Eu vou bombar, eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Eu vou bombar, eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Eu vou bombar, eu vou bombar Porque você já não deu conta até a sua Valeu! Foi bom! Que era, Bruno?